3, 2, 1 e fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Behold e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft com mods Feed the Beast Revelations, episódio número 20 galera, isso mesmo, episódio número 20, eu tô muito empolgado pra trazer essa série aqui pra vocês, não se esqueça de acompanhar o resto da série, se você ainda não assistiu ela inteira, tem o card ali em cima na direita, pra você clicar e acompanhar toda essa série, e bora pros craftings de hoje né galera. Bom, eu tenho várias coisas que eu quero fazer com vocês hoje, a primeira coisa que eu vou querer fazer agora, eu vou fazer aqui uma Ender Chest, eu já preparei também um Farmer, um Flux Point, 2 Item Duct e um Servo, eu esqueci de pegar o Ender Lily, a gente vai plantar Ender Lilies aqui nessa área pra conseguir coletar Ender Pearl, então vamos plantar eles aqui, você vê que eles já começaram a crescer né galera, infelizmente não vai dar pra completar essa Farm aqui porque faltou alguns Ender Lily, mas não tem problema, depois a gente pega mais, colocar o Farmer aqui no meio, Flux Point aqui, vamos ligar ele aqui na nossa Farm de Canola mesmo né, na nossa Network da Farm de Canola, vamos colocar Ender Chest aqui, tem Ducts e um Servo mandando retirar tudo daqui, tranquilo, agora ele já vai começar a coletar as Ender Pearls, assim que elas forem nascendo, e vai começar a colocar na nossa Ender Chest aqui, beleza galera, a nossa Farmzinha de Ender Pearl já tá feita então, agora o que a gente vai fazer é, basicamente, eu vou querer fazer algumas coisas no vídeo de hoje, eu já fui lá e automatizei craftings de algumas coisas aqui pra adiantar né, já fiz o crafting de pistão, de ME Import Bus, ME Export Bus e ME Storage Bus, tudo isso aqui a gente já sabe fazer, eu só fiz aqui e coloquei nos patterns né, esses craftings aqui, pro nosso sistema já aprender a fazer, o que eu vou mandar ele fazer, são, agora eu vou mandar ele fazer, 2M Import Bus, tá faltando madeira, eu acho que eu ensinei ele a fazer com Oak Plank, então galera, lembra de quando você for criar o crafting, você sempre ligar esse Oredict Substitutions, por quê? Com esse Oredict ligado, vamos supor que aqui a gente tá colocando madeira de carvalho né, Oak Wood, pra fazer o pistão, caso o nosso sistema não tenha madeira de carvalho, se esse Oredict Substitutions estiver ligado, ele vai conseguir usar Spruce Wood e outros tipos de madeiras também, eu esqueci de fazer isso aqui, por isso que não tava funcionando, se você deixar isso aqui desligado, ele só vai usar o que tá mandando usar aqui, então aí ele só usaria o Oak Planks, então como eu não tinha o Oak Planks, ele não conseguia fazer, por isso é sempre bom ligar esse Oredict aqui, tá? Então agora a gente vai fazer os Importers, eu vou precisar de 2 Importers, eu vou precisar de Exporter, eu vou precisar de 1 Exporter, beleza, então vamos esperar eles fazerem aqui pra gente, já fez o Importer, esse Importer aqui eu vou usar nessa Ender Chest aqui, eita, eu coloquei nossa Flux Board aqui dentro dela, deixa eu tirar essa Ender Chest daqui, eu vou posicionar ela aqui, eu vou ter que trocar esse Small Storage Create né, pra isso eu vou fazer um item aqui do Actually Additions, era isso aqui ó, Storage Create Creep Keeper, que a gente quer fazer, então esse item aqui a gente precisa colocar ele dentro da Storage Create e quebrar ela, daí todos os itens que tão dentro dela vão permanecer dentro dela, só que ele vai consumir esse Storage Keeper né, então ele tá aqui dentro, ela ficou todos os itens ficaram ali dentro, mas ele consumiu né, esse Storage Keeper, o que é bom, porque a gente não tem que ficar mexendo com um monte de item caído no chão né, até a gente teve até, porque eu vim aqui e fui quebrar esse aqui na mão, mas pelo menos a gente não tem que ficar lidando com os itens caídos ali do nosso Storage, vamos fazer isso aqui com essa também, beleza, agora a gente vai colocar esse Ender Chest aqui, vamos colocar um ME Import Bus não aqui né, deixa eu pegar nossa Ranch, vamos colocar ele aqui em cima, e a gente liga ele com um cabo, um ME Glass Cable aqui né, esse Importer basicamente vai tirar itens aqui de dentro, assim que ele conseguir canal pra funcionar, beleza, ele vai começar a tirar item daqui de dentro e jogar pro nosso sistema do Applied, então agora a gente não vai precisar mais se preocupar com os itens da Query né, porque eles já tão sendo retirados automaticamente e vão ser jogados pro nosso sistema, então agora a gente não precisa mais disso daqui, desses itens aqui no, que estavam sendo feitos pra guarda, guardar os itens da Query, então essas Storage Crate aqui tão cheias de minério aqui dentro, beleza, só que a gente vai ter um problema, o que que vai acontecer, essa Query ela vai coletar muita Cobblestone, muita Dirt, muito Mármore, muita Query Redstone, muita Sand, muito desses blocos aqui que a gente vai ter de monte no nosso sistema, e ficar guardando ele em discos é meio ruim, preocupa muito espaço, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Black Hole Unity do Industrial Forgoing, a gente faz com plástico, Eye of Ender, Chest, Machine Frame e Ender Pro, vamos fazer 16 delas, elas não estacam, tá, então interessante você ver isso aí, e a gente vai colocá-las aqui embaixo, nesse lugarzinho que eu abri pra elas aqui, beleza, eu já puxei esses ME Conduites lá de cima, tá, já trouxe eles aqui pra essa sala, eu vou mandar o sistema fazer pra gente, o Storage Bus, eu vou mandar ele fazer 16 desse, ele vai começar a craftar, acho que vai demorar um pouco talvez, É, vai demorar um pouco, porque ele tá craftando um monte de coisa ali, craftando processador, craftando pistão, um monte de coisa, a gente vai mandar ele craftar e vamos esperar ele ficar craftando isso daí, esses Black Hole Units, eles basicamente são unidades de armazenamento do Industrial Forgoing, que eles armazenam muita quantidade de um item só, então por exemplo, se eu vier aqui jogar Dirt aqui dentro, ele tá começando a armazenar Dirt, ó, uma Black Hole Unity, ela consegue armazenar 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 647, itens dentro dela, de um único tipo, então aqui a gente pode ter até 2 milhões de Dirtes dentro dessa Black Hole Unity, então, por exemplo, 2 bilhões, né, de pedra, 2 bilhões de mármore, de sand, de gravel, então tudo isso vai ser armazenado aqui, porque eu ainda quero ter esses recursos na minha base, só que eu não quero que eles fiquem ocupando espaço aqui no sistema do Applied, então eu vou fazer esses Black Hole Units pra poder conter esses itens que a gente vai ter em quantidades gigantescas, né, então eles vão ficar aqui nesses Black Hole Units, eu vou precisar também passar esses ME Glass Cable aqui assim, pra conseguir conectar os os Thorn Units ao nosso sistema do Applied, a gente precisa fazer mais um ME Glass Cable eu vou fechar, já fiz aqui também esses Conduit Facades com madeira pra gente conseguir fechar esses cantos aqui não aparecer, beleza, ficou fechado vamos pegar esses outros Conduit Facades aqui e vamos colocar eles nesse lugar aqui, né, que tá o nosso sistema de triplicação de minérios eu vou precisar fazer o seguinte também, aqui embaixo, eu vou pegar esse ME Import Bus e vou colocar ele aqui em cima desse Energized Smelter vamos conectar ele aqui, e aí basicamente ele vai tirar os itens do Energized Smelter e vai transportar lá pra nossa rede do Apply, tá, com esse ME Import Bus, então vamos agora fazer o seguinte, eu vou precisar de um Export Bus, aí eu já tenho aqui, beleza, esse Export Bus a gente vai colocar ele aqui, em cima do Purification Chamber, vamos ver se vai dar canal, deu, beleza, ah, mas esse aqui vai dar Missing, é, então galera, já que vai faltar canal pra cá e eu tô com preguiça de passar mais Conduit, né, mais Conduit Denso que seria o certo de a gente fazer vamos fazer uma Ender Chest mesmo, só pela preguiça de ter que fazer os ME Cables ali, né, vamos só colocar uma Ender Chest, então quando os itens terminarem de ser feitos aqui no Energized Smelter, eles vão vir aqui pro Ender Chest e do Ender Chest eles vão ser mandados pro nosso sistema do Apply, esse ME Sport Bus, ele serve pra colocar itens do sistema do Apply dentro desse inventário que tá aqui embaixo então no caso, a gente vai usar esse ME Sport Bus pra trazer os minérios brutos pra dentro do Purification Chamber, pro Purification Chamber poder fazer o processo de purificação e conseguir triplicar esses minérios pra isso a gente vai precisar de pegar os minérios brutos, né, então a gente vai ter que vir aqui pegar o Ore, a gente tem que colocar os Ores que servem lá, né, se eu não me engano o Osmium serve, eu não tenho certeza acho que Osmium, Osmium serve, né do próprio mecanismo, é óbvio que vai servir a gente tem que pegar esses minérios brutos então, eu vou pegar eles aqui da nossa, ah, da nossa core, a gente tirou os itens, né, pegar aqui no nosso Builder, só que o que que acontece, você vê que esse Sport Bus aqui, ele só tá com um slot pra gente colocar item dentro dele então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar Osmium, você vai ver que ele já vai começar a trazer Osmium pra cá ah, eu tirei todo o Osmium do sistema desfaça, galera, tinha esquecido, coloquei o Osmium lá de volta e você vê que ele já começou puxar o Osmium pra cá, tá vendo? então ele tá puxando o Osmium pra cá e o Osmium já tá sendo processado assim que o Osmium fica pronto, ele é jogado no Ender Chest e volta pro nosso sistema do Applied só que, aqui só cabe um item tá vendo, nesse slot, porque os outros estão travados pra gente conseguir desbloquear esses outros a gente vai precisar de fazer uns cards do Applied que são esses cards aqui, ó basic, a gente vai precisar fazer basic card pra conseguir fazer Capacity Card a gente precisa só de dois Capacity Cards, tá? então vamos vir aqui vamos colocar dois Capacity Cards e agora ele já aumentou a capacidade então vamos colocar agora o resto dos minérios aqui que é pra ele trazer pro nosso sistema aqui beleza, coloquei todos os minérios que a gente tinha em mão então agora, o que que acontece? ele vai trazer primeiro o Silver terminou de trazer o Silver, ele traz o Ouro se não tem Ouro, ele vai trazer o Níquel se não tem Níquel, ele traz o Lid se não tem Lid, ele traz o Osmin, se não tem Osmin, um Copa e assim por diante e agora ele vai começar a trazer os minérios pra cá e vai purificar eles e fazer todo o processo de triplicação já dos minérios então esse aqui já tá automatizado beleza, agora outra coisa que eu vou querer fazer eu vou fazer mais uma Ender Chest vamos fazer ela aqui a gente vai usar essa Ender Chest aqui no Builder vamos quebrar isso aqui vai cair item pra caramba no chão aqui vamos tirar esse sisteminha vamos jogando os itens aqui pra dentro nossa, é item pra caramba, né? vamos... vou guardar esses itens aqui porque tem item pra caramba e eu já volto beleza, terminei aqui de guardar os itens já tá limpo aqui então agora esse nosso Builder vai começar a jogar os itens aqui dentro do Ender Chest só que já logo vi o problema, né? tá vendo que tem item pra caramba aqui dentro tem item pra caramba aqui dentro ele não tá dando conta de tirar tudo rápido esse Builder aqui ele minera muito rápido a gente precisa conseguir tirar itens desse nosso Ender Chest rápido o suficiente pra não atolar o nosso sistema pra isso a gente vai fazer um outro card que tem que é o Acceleration Card aqui, né? a gente vai precisar fazer então Advanced Cards eu não devo ter o processador, né? a gente vai fazer desse aqui vamos mandar fazer dois terminou aqui vamos fazer Advanced Cards e com esses Advanced Cards a gente vai fazer Acceleration Card bom, vamos fazer ele aqui vou fazer três, acho que é o máximo não, dá pra fazer mais um vamos fazer quatro então a gente coloca eles aqui e agora você vai ver que ele vai começar a puxar item muito rápido então ele começa a tirar de stack aqui e joga pro nosso sistema por que ele não tá colocando esses itens? provavelmente porque lotou os tipos do sistema exatamente então vamos tirar alguns itens aqui que a gente só tem um deles, né? pronto, tirei aqui um pouquinho vamos jogar pra cá e tá tranquilo certo só que agora que o Builder vai começar a trabalhar a Query vai começar a trabalhar também preciso colocar esses itens aqui pra dentro do nosso Ender Chest também, né? é, eu vou precisar fazer mais desses em minha Stories Cell mas daí quando a gente for fazer eles eu já vou automatizar eles pra gente conseguir fazer mais fácil, né? provavelmente agora os nossos Storage Buzz ficaram prontos agora esses Storage Buzz eles vão ficar em cima de cada um desses Black Hole Units aqui por que esses Storage Buzz? porque esses itens tem que ficar armazenados aqui dentro dos Black Hole Units mas eu preciso de um jeito do sistema do Apply de conseguir detectar esses itens aqui dentro e esse jeito que a gente vai conseguir é basicamente com esses MA Storage Buzz porque esses MA Storage Buzz basicamente vão falar pro sistema do Apply de que tem itens aqui dentro então no caso aqui tem 256 DIRT eu vou vir aqui eu vou pegar a DIRT do nosso sistema tá dentro do nosso Black Hole Unit a DIRT tá no nosso sistema mas como você não tem mais DIRT lá? por causa do MA Storage Buzz agora ele consegue detectar que tem DIRT aqui dentro e consegue prover ela pra gente então o nosso sistema do Apply a gente tá falando assim a gente tem DIRT lá do Black Hole Unit se eu desconecto a MA Storage Buzz ela some então eu vou colocar toda a DIRT aqui por exemplo vamos colocar o MA Storage Buzz aqui em cima esperar ele conseguir o canal beleza, conseguiu e agora se a gente for ver aqui a gente tem 1999 DIRTs aqui então aqui a gente nas configurações então a gente vai vir aqui e vai clicar em Partition Storage configure this partition based on current storage item você clica aqui ele vai basicamente falar que esse MA Storage Buzz só serve pra guardar a DIRT tá? então toda a DIRT vai começar a ser guardada aqui dentro dele isso é interessante também porque poderia ser que a DIRT entrou e vai pros nossos drivers não ele vai clicar aí aqui no MA Storage Buzz então a gente vai fazer a mesma coisa por exemplo com a Cobblestone e a Cobblestone já vai começar a ser puxada pra cá a gente vem cá particiona tá vendo que a nova toda a nova DIRT que tiver no nosso sistema vai começar a vir pra cá então toda a DIRT que tá entrando nova tá caindo aqui no MA no Black Hole Unity desculpa vou fazer o seguinte agora então aqui eu vou configurar pra ser Cobblestone então vamos quebrar isso aqui colocar o MA Sport Buzz vamos pegar uma Cobblestone colocar aqui e botar esses Acceleration Cards ela vai começar a trazer Cobblestone pra caramba pra cá tá enchendo já terminou de exportar pra cá tranquilo agora a gente vai tirar esse MA Sport Buzz e vamos colocar o MA Storage Buzz e particionar pra cá essa é pedra então toda a nova pedra vai vir pra cá e agora a gente vai fazer isso com o resto né beleza galera voltei depois de fazer configurar todos os Black Hole Units aqui então a gente tem Diorite Limestone Permafrost Slate Crabbit Stone Slate outra Slate né é diferente tem dois Slate com o nome igual mas diferente o bloco Marmory Basalto Cobblestone Dirt Gravel Sand Andesite Granito Spruce Wood e Spruce Wood Planks e Spruce Wood né eu coloquei esses dois aqui de madeira porque a gente vai fazer uma farm de madeira nos próximos episódios e vai demandar bastante né vai demandar bastante não a gente vai ter que guardar bastante dessas madeiras eu vou ligar aqui esse import buzz de novo pra ele começar a retirar os itens daqui eu tinha desligado pra ele não ficar inserindo itens no lugar errado né agora que eu já configurei tudo certinho ele já tá configurado certo ele já tá mandando Cobblestone pro lugar certo o Dirt também já tá tudo configurado da maneira correta então agora já tá funcionando aqui então os nossos itens que a gente consegue em maior quantidade já estão sendo armazenados nos lugares corretos né e não estão ocupando espaço no nosso sistema do Apply ótimo a nossa query também já tá funcionando a gente já pode ligar essa daqui novamente né pra ela começar a funcionar que ela é bem mais rápida né que é a outra query normal no cartão dessa daqui eu tô mandando ele dar void nesses itens aqui eu vou tirar agora porque como agora a gente tem lugar pra armazenar eles eu não preciso mais dar void né agora a gente já pode pegar ah se eu não me engano como eu tirei coloquei de novo o card aqui de dentro o RF Tools tem esse bugzinho chato que agora ele vai começar a escanear todas as chunks que ele já tinha escaneado antes porque eu tirei e coloquei de novo então ele não tem essa ele não consegue fazer essa detecção de tipo assim ah beleza essa área aqui eu já tirei né essa daqui eu já tirei por exemplo esse bloco aqui eu já quebrei ele não consegue fazer essa 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 comparação então ele vai começar a passar por todas as áreas que ele já tinha passado antes o que é bem chato a gente tem que esperar um tempo até ele conseguir chegar nas áreas que ele tava anteriormente né então vai demorar um tempo até ele conseguir voltar mas a hora que voltar ele vai começar a minerar certo a gente colocou tudo aqui né agora nesse ender chest e depois de um tempo ele vai começar a processar a gente vai eu vou fazer um upgrade para essas máquinas aqui no vídeo no próximo vídeo para ficar mais rápido né porque essas máquinas aí elas estão bem lentinhas bom eu vou fazer esse upgrade para as máquinas aqui já agora porque eu acho que ainda tem tempo no vídeo né então o que a gente vai querer fazer vai ser o basic vai ser os factories né então a gente vai fazer uma basic smelting factory basic embrachment factory basic crushing factory basic compressing e tal a única coisa que a gente precisa é de redstone e de circuito vou pegar o osm1 aqui e redstone vamos fazer aqui uns processadores desses beleza agora a gente vai colocar essas máquinas aqui no meio e redstone, ferro e basic esse control circuit em volta para transformar elas em factories né basic fazer elas aqui e vamos voltar lá embaixo colocar elas de novo então purification factory aqui crushing factory smelting aqui enrichment aqui então o que vai acontecer elas vão funcionar da seguinte maneira você vê que aumentou os slots agora ela tem 3 slots dentro dela de processamento então essa aqui vai ter 3 slots essa 3 slots essa 3 e essa 3 isso a gente só vai ter que configurar tudo de novo né então aqui vai entrar extra aqui vai ser output auto eject e input então já vai começar a funcionar tá trabalhando aqui já só que tá vendo que tá entrando dessa maneira aqui a gente pode até deixar assim ó que pode entrar mais de um por vez né mais de um minério por vez só que eu não gosto tanto eu prefiro deixar com auto sort ligado o que que ele vai fazer ele vai distribuir igualmente o mesmo minério em todos os slots então ele tá processando cobre vai processar só cobre nos 3 slots ele vai ficar dividindo ele igualmente então agora você vê que ele já tá trabalhando melhor já ele consome mais energia também tá agora ele tá consumindo 600 porque é 200 por cada um deles né 200 aqui 200 aqui 200 aqui então 600 por tic mas como eu já trouxe uns cabos melhores pra cá a energia não tá mais sendo problema o oxigênio no entanto tá sim ele tá consumindo mais oxigênio do que ele tá gerando né porque a gente tá fazendo crash em 3 vezes então talvez eu teria que colocar mais um desse electrolyte separator aqui em cima pra poder gerar mais oxigênio mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo a gente ainda tem uma boa quantidade de oxigênio armazenada então vai dar pra fazer bastante coisa com eles e agora só da gente fazer esses upgrades aqui pra nossa fábrica ela já vai começar a trabalhar bem mais rápido né porque agora ela vai começar a fazer 3 vezes mais rápido do que fazia antes e esse auto short é muito bom porque por exemplo eu vou pegar aqui esse 54 dirt copper se eu jogar nesse slot aqui ele distribui automaticamente em todos os outros acelera bastante também tem como você deixar sem esse auto short e aí deixar ele colocando automaticamente aí aleatório só que na minha opinião esse jeito funciona melhor você deixar o auto short e aí ele processa do mesmo tipo agora já vê que aumentou já a quantidade de copper que ele tá processando depois a gente pode fazer até mais né depois do basic factory a gente consegue fazer uma advanced factory que nem é tão difícil a gente só precisa do advanced control circuit só que eu não vou fazer ela ainda porque ela vai consumir bastante energia a advanced factory então eu não vou fazer ela ainda mas depois se a gente precisar eu faço sim por enquanto não vai ser tão necessário talvez depois a gente faça mas esse episódio vai ficar por aqui galera já deu um tempo considerável de vídeo se você tá gostando dessa série não se esquece de acompanhar ela inteira a gente tá soltando episódio dela quatro vezes por semana então é segunda, quarta, sexta e sábado ela tá muito legal essa série tá muito divertida fazer pra vocês a gente tá evoluindo muito no modpack se você perdeu algum episódio não se esquece de assistir a playlist completa da série pra você não perder nada que é muito importante que você acompanhe desde o começo porque senão você vai ficar perdido na série não se esquece também de deixar aquele joinha pra ajudar a gente na divulgação você vai ajudar muito a divulgação no vídeo se você deixar o seu joinha e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito não se esquece de finalmente checar as outras séries que eu tenho aqui no canal tô fazendo uma série de Terraria com o Play Dark e tô fazendo uma série também de um modpack chamado Material Energy que é um modpack muito interessante que mistura um modpack com um mapa de aventura mas é isso galera muito obrigado quem assistiu até aqui e é isso até a próxima valeu, falou e fui tchau 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 tchau